A Conexão Presidional volta para o seu último bloco. Nós estamos com o Paulo Sérgio, presidente da CDL, e ele está contando para nós, então, duas coisas importantes. Primeiro que ele vai estar falando do serviço jurídico gratuito que a CDL presta aos seus associados, e também vai estar falando agora da influência do café. Paulo Sérgio, serviço gratuito para os associados de assistência jurídica, isso é muito bom. Como é que funciona? Funciona o seguinte, é tanto uma advocacia preventiva, serviço jurídico preventivo, quanto resolutivo. Se a pessoa precisar de qualquer orientação na parte jurídica do seu comércio, ele pode nos procurar, procurar os nossos advogados, que é um escritório de advocacia, que foi contratado exclusivamente para atender as nossas exigências. Eles atendem lá na sede da CDL? Não, eles atendem na sala deles, porque é claro que eles têm as suas atividades também. Aí a agenda do horário? A agenda do horário, e toda a ação que tem que o lojista, às vezes, é movido, é muito comum. Hoje existe a indústria do dano moral, entendeu? A pessoa quer nem propor a ação de dano moral contra o lojista, então está lá os nossos advogados para poder defender gratuitamente a todos os associados. Mas é só para Caratinga? Só na comarca de Caratinga? Na comarca de Caratinga, para os nossos associados. Ainda que nossos associados sejam de outras cidades próximas, mas todos pertencem à comarca de Caratinga. Então, se a ação desenvolver dentro de Caratinga, dentro da comarca de Caratinga, ele será prestado assistente. Se tiver recurso, por exemplo, subir para o pessoal da TNG... Não, aí já vai combinar outras... Ah, tá. Mas se for, se morrer ali a ação... Se morrer aqui, morre aqui, tudo. E é qualquer trabalhista, cível e criminal? Com certeza, tudo. Todas as três? Toda. Envolveu a área comercial, envolveu o assunto que é de interesse comercial do lojista, então ele vai responder, vai estar apto para poder atender todos os nossos lojistas. E, na verdade, o advogado é para você remunerar na sucumbência, né? Com certeza, né? E as custas processuais também é por conta do comerciante, né? Com certeza. Ele não tem que pagar os honorários advogatistas? Não, não. Os honorários advogatistas, não. Os honorários advogatistas já estão incluídos no próprio convênio que nós temos. A propósito de convênio, nós temos outros convênios também. Não é só com o departamento de jurídico. Nós temos convênios com todos os setores da cidade, com vários laboratórios, médicos, empresas, restaurantes, inclusive, que o associado tem um desconto. Os funcionários do associado têm um desconto? Dado cadastrado, funcionário, familiares de funcionários, eles são registrados na CDL, então eles têm um desconto que varia de 10, 15, 30, às vezes até 50%. Importante isso, que é uma política que consumamos lá, que o associado pode adotar para os seus funcionários, não é isso? Com certeza. Agora, nós estamos agora já no ritmo mais forte da panha do café, da colheita. Isso influencia na venda, no comércio? Olha, Caratinga, ela tem por tradição o comércio de café, entendeu? A cafeicultura, não é só o comércio, o plantio de café. Então, é claro que nessa época, principalmente em função desse momento agora, 2011, o café está com preço muito bom, entendeu? Claro que existe a oscilação, mas no momento está com preço muito bom. Isso influi em positiva... Está em cima de 400, né? Em cima de 400, chegou a 470 essa semana, entendeu? Existem as oscilações e existe previsão até de passar de 500, entendeu? Eu estou falando café tipo 6, bebida dura, claro que existe café rio, riado, então outros cafés são mais baratos, né? Mas o nosso café, normalmente, ele tem um padrão de qualidade muito bom, os nossos cafeicultores são muito bem assistidos, né? E temos o pessoal aqui da cooperativa, que dá assistência para assistência direta aqui. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade agora de não desvaler, o comerciante vai desvaler em função dessa lucratividade que vai ter o produtor. Agora, nos meses, julho, agosto, setembro, o comércio consegue ter um impacto de 20%, 30% de venda, limita 15% a 20%? Não, isso é muito variado. Eu não arrisco falar, assim, em termos percentuais, porque muitas vezes acontecem fatos novos que fazem com que... Existem as promoções, existem os dias, por exemplo, no mês de agosto agora vai ter o dia dos pais, como teve o dia das crianças, como teve o dia das mães. Então, essas datas comemorativas... Também ajuda a influenciar. E elas são diluídas durante o ano, entendeu? Então, começa com o Natal, vai o dia das mães, que é o segundo dia dos namorados, dia da criança, dia dos pais, e tudo isso influencia positivamente. Faz com que o comércio, nessas datas, ele dá uma oscilação para cima, melhor. E que dá para manter o comércio. Tudo bem, nós vamos abrir agora, a DocTV, os nossos microfones, o espaço, para que o Paulo Sérgio possa fazer suas considerações finais. E nós aqui, a DocTV, responsável, pegando a bandeira também do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, junto com a CDL, fazendo uma campanha de aumentar o número de associados para uma associação mais forte, para uma entidade mais forte, para uma câmbio de engenheirurgia mais forte, que permita que o comércio seja mais pujante em Caratinga. Nós estamos com quantos hoje, associados? 430, associados. Nós queremos 800, e nós vamos ajudar aqui para mostrar a força daqueles que podem mudar a Caratinga. Meu presidente, nós colocamos os microfones à sua disposição para o senhor falar em nome da CDL. Eu digo o seguinte, como eu disse no início, a união é que faz a força. Então, se nós temos uma entidade forte, uma entidade classista forte, isso gera só resultados positivos. E é com isso que eu conclamo a todos aqueles que ainda não são associados, que nos procurem, para ver os benefícios que tem a pessoa de ser associada ou não. Eu tenho certeza que a pessoa que vai lá, na nossa sede, que procura um dos nossos funcionários lá, que estão aptos a mostrar todo o nosso serviço, eu tenho certeza que ele vai aderir ao nosso sistema e vai agradar, porque o que nós temos a oferecer é muito grande. Os benefícios que a pessoa tem de ser associada é muito grande. Eu lamento como é que pode ainda ter pessoas que não são associadas, que não gostam desse benefício. Esse convênio, por exemplo, nós temos esse convênio com vários setores da cidade, empresas, laboratórios, médicos, que chega até, como eu disse, até 50% às vezes de desconto. Então, isso é um benefício muito grande para todos os associados, para os empregados, para os familiares que são registrados lá. Isso não custa nada. Então, as vantagens são muito grandes. E, sem contar que o desenvolvimento de uma cidade se deve pela união das pessoas. A partir do momento que tiver uma desunião, o que acontece? Nós não teríamos força para poder propor as nossas atividades. Onde o senhor estava semana passada? Conta para o nosso amigo ouvinte. É, semana passada eu estive no Caraça, numa reunião da CDL, juntamente com o nosso presidente Zé César Costa, que é o presidente da federação. Recentemente estivemos lá no Tauá, mês passado também no Tauá. Foram alguns dos diretores, nós da diretoria, ficamos lá três dias fazendo cursos, ouvindo palestras e etc. E todo ano nós temos essa atividade. Então, isso é muito bom. Eu conclamo as pessoas para se associarem com a gente, porque elas vão ter essa oportunidade também. São valores subsidiados, a passagem é subsidiada pela federação. A federação não cobra da gente, não deslocamento lá. Você fica num hotel cinco estrelas com três dias de pagar 300 e poucos reais. Por três dias no hotel cinco estrelas, ouvindo cursos, vendo os palestrantes de maior renome nacional. Isso te dá um ânimo, te dá uma vontade de trabalhar muito grande. E é isso que a gente nota quando as pessoas, com os nossos associados, nossos diretores, que acompanham a gente nesses eventos, chegam aqui com muita vontade de trabalhar. Queremos agradecer ao presidente Paulo Sérgio, da CDL, que esteve aqui conosco. E queremos dizer que essa é a mensagem da Docton TV, do Conexão Empresarial. Uma pessoa, às vezes, não consegue mudar o mundo. Muitas pessoas que a gente conversa querem mudar a realidade posta, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E uma associação forte, um grupo de pessoas reunido, uma sociedade civil organizada, ela muda a sua realidade, sim. Não só no comércio, mas em tudo a sua volta. Por isso que a Docton TV e a Conexão Empresarial estão junto com a CDL, para ter uma sociedade civil mais organizada, mais participativa. Queremos agradecer por você ter estado conosco, mais nesse programa Conexão Empresarial. E voltaremos com muito mais novidades e notícias até o nosso próximo encontro. Abraço! 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 Abraço!